Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardas Frontier e dessa vez eu resolvi começar o episódio um pouquinho diferente. Eu vou fazer um time-lapse aqui, já tá acontecendo aí, vocês estão vendo, né? Pra dar uma ajeitada aqui, porque senão eu vou tomar muito tempo do episódio e eu quero já começar a delinear o layout da minha cidade. Então eu vou aproveitar esse comecinho aqui do episódio aqui pra fazer essa arrumação e assim que finalizar, voltamos à nossa programação normal. Até daqui a pouco! Tchau! 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 Bom, então galera, como vocês puderam ver aí, durante o timelapse Eu foquei aí basicamente em começar a delinear aqui a primeira metade da vila Do que vai ser a vila, a vila megalópole, pô, respeita Deixa eu colocar aqui os ícones aqui, pra eu não me perder Aqui, pronto, aí, beleza Então o que acontece? Aqui esse meio aqui, que é o encontro aqui entre as duas cidades Eu acho que eu vou abusar aqui um pouco da decoração Eu posso puxar esse poço pra cá, ó Posso puxar esse poço no meio, onde é que é o meio aqui? Perfeitamente seria aqui, aqui, né? Isso, e aqui me dá a possibilidade de movimentar ainda aqui Essas casas que ficaram abandonadas Eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte com essas casas É que eu vou puxar esse cara pra cá Porque tem a escola Eu vou puxar as casas pra perto da escola E do... E do curandeiro, né? Que eu fiz o curandeiro aqui e a escola aqui Então eu vou começar puxando pra cá Porque vai ter que ter uma pra cada... Não tem como eu fazer isso aqui render Mais do que ele rende, entendeu? Então eu vou puxar mais pra cá Então eu vou colocar aqui, ó Vou puxar esse cara pra cá Aqui já deu, né? Já deu o espaço máximo aqui Vou passar uma rua aqui Peraí, deixa eu fazer uma medida aqui Se essa rua passa aqui Ah, entendi É porque a distância aqui é diferente Tá, mas só pra fazer a medida Deixa eu passar uma rua aqui E uma rua voltando daqui Depois eu tiro, não tem problema E uma rua voltando daqui Não, dá sim, ó Ah, essas casas estão erradas Aqui, ó Achei o problema aqui, ó Tem um apiário aqui no meio Nem vi esse apiário Vou puxar ele pra cá Que ele pega mais mel ali Não tem problema Já estou fazendo a segunda... Peraí que tem... Peraí, deixa eu cancelar essa fazenda aqui Porque eu estou com certeza Que vai puxar fazendeiros pra cá E eu não quero Eu quero focar nessa daqui, ó Deixa eu ver aqui quantos fazendeiros ficaram Sete, beleza Depois eu ponho outra fazenda aqui Eu estou começando já a minha primeira fazenda, né? Eu comprei bastante comida Tem um comerciante aqui O que ele tem de bom pra mim? Sabão, pele, roupas... Tá, compra vela? Compra vela, mas está pagando pouquíssimo na vela Mas é um dinheirinho aí que viria bem, viu? Isso aqui eu não estou precisando, né? Não estou precisando Sabão eu tenho Eu tenho roupa, tenho peles Ele está vendendo queijo Ele está com uma quantidade considerável de queijo aí Um queijinho, né? Pra aumentar aí a felicidade da galera Qual que é o problema deles atualmente? O problema deles é entretenimento Olha, eu já estou com um estoque cheio já aqui, ó De fertilizante Então quanto antes eu terminar essa fazenda em dólar aqui é melhor Eu vou fazer o seguinte Putz, esse cara aqui está no meu caminho também? Deixa eu ver Ah, não, não está não Vou puxar essa rua até o máximo aqui Onde que é o máximo aqui? Aqui, ó Até o máximo aqui Pra eu não perder a direção Eu vou puxar meio que parecido com o layout que eu fiz na outra Porque eu gostei Ficou muito bom Então eu vou puxar ele meio que parecido Dá pra pegar mais arvorezinha aqui? Opa, sempre dá Venha Venha, venha, venha Aí, beleza Boa Então, galera É, eu estou ciente, tá Dos bugs que tem no jogo Principalmente esses bugs econômicos Aí eu estou ciente Eu sei que dá pra plantar árvores E... E colher ela, né Agora, tipo, o galho dela Né, ela pequenininha Tá dando sete Né, então vale muito a pena você gastar um de ouro Né, pra plantar uma árvore E no episódio passado Eu acabei esquecendo, né De comentar no finalzinho, né É... Que tem as decorações, né Então, tipo Se você pagar um por cada árvore E aí você já colhe ela na sequência E já colhe sétima Olha que nada a ver, mano Não faz sentido, né Os caras... Às vezes os caras dão umas viagens Que... Vou falar pra vocês, viu Eu vou tirar esse cara daqui, ó Por enquanto Puxar ele pra cá Pra onde? Puxar ele pra cá Depois eu puxo ele pro lugar certo Porque aqui vai ficar o meu curandeiro Vou acelerar esse processo aqui E essas duas casas aqui Eu também vou tirar Uma vem pra cá Pro lado dessa aqui E a outra vem pro outro lado Do outro lado ali Eu já coloquei A outra vem pra cá Porque a escola eu vou trazer pra cá Que a minha ideia é não deixar essas casas aqui, ó Que elas tão constando já como abandonadas, né Só que eu preciso aumentar de novo a atratividade delas Atualmente tá com 27% a atratividade Agora eu puxo o curandeiro pra cá Dessa forma E puxo as duas casas pra cá Deixa eu aumentar a velocidade um pouco aqui Eu tô no ano... 12 Pode ser que eu tome um ataque, hein Só pra... Só por via das dúvidas, né Só por desencargo de consciência Eu já vou meter aqui os... Os guardas na torre Cadê a minha torre? Tá aqui, ó Vou meter os guardas na torre Só por desencargo de consciência Como é que tá aqui? Eu tenho sete trabalhadores Só pra ver, né Vai que... Estou indo pegar as armas, tá Primeiro ele pega as armas Depois eles vêm pra cá Não tem problema, não Ó, e aí eu vou trazer essa escola pra cá Que cabe certinho aqui, né Dessa maneira Sobra um espacinho de cada lado ainda aqui Pra eu... Abusar de outras coisas E... Vou acelerar aqui Priorizar Priorizar aqui também Sem problemas Ó, os guardas já tão lá na torre, ó E essa fazendola Sai esse ano? Sai, hein Sai fácil E aí eu puxo Essas propriedades Que tão desse lado aqui Senão elas vão acabar Ficando abandonadas Eu vou trocar ela de lugar Eu vou puxar essa casa pra cá E esta casa Pra cá também Na verdade é essa daqui, né Que aí eu posso pôr Propriedades no local Acelera aqui Acelera aqui Ó lá, tá vendo? Já vão ser abandonadas, ó Construção abandonada Sete aldeões se formaram Beleza Trazer ela pra cá Rapidão Garantir a segurança Do outro mercado Com pelo menos mais uma torre Aceito Oito pessoas Claro Bem na hora que eu ia colocar a torre Claro Colocar aqui Essa outra torre, ó Até eu conseguir expandir Mais a minha área De... De muralha, né Aí eu puxo essa casa Pra cá Assim Certo? Pra ela não ser abandonada E puxo Esta outra aqui Pra cá Pra evitar os abandonamentos Aí, né E aí vou acertando Esse lado aqui Porque esse lado ficou errado Aqui tinha um apiário no meio Eu nem percebi Na hora que eu tava Tava fazendo o time-lapse Nem me toquei Tinha um apiário ali Comida caindo Vou dar um Um grauzinho aqui No terreno aqui, né Porque senão eu não consigo Movimentar a casa aqui O terreno tá mais alto Vou dar uma planada aqui Tem um morro aqui, ó Tem uma ladeira aqui, ó E aí não permite que eu Traga a casa pra cá Então é só dar um Um grauzinho aqui Que tudo volta ao normal Eu perdi um aldeão Aqui, ó Olha o túmulo aqui Do safado aqui Eu perdi um aldeão Porque eu não tava fazendo sabão Só depois que eu me toquei Porque que foi o motivo Ainda não tinha começado A produzir o sabão Agora eu tô produzindo É... Se você não produzir o sabão Seus aldeões vão morrer De febte e foide, viu Então toma cuidado Produz o sabão aí Quanto antes Eu pensei que eu estava produzindo Mas na verdade Eu tava produzindo O cortume Né? Tava fazendo as roupas Ó, agora Eu só preciso aqui Dar mais atratividade Aqui pra esse local Né? A porcaria da... Da casa aqui Tá com 18% De atratividade Essa aqui tá com 27 Mais 3 Ela volta Vamos focar aqui Numa decoraçãozinha Qual dessas aqui? Acho que essa aqui É 3x3, né? Eu não mostro ali Qual que é o tamanho Mas eu acho que Essa aqui é 3x3 Essa aqui é grande demais Gasta 150 de ouro 15 de pedra Tá bom 1 É 2 Só pode ser 2 aqui Então tem que ser Essa aqui, ó Essa é 1 Ué? Qual que é a 2? Ah, é essa aqui, ó Vai pra 21 de atratividade Mas eu não vou colar no poço, não Porque eu posso plantar Umas árvores em volta do poço Vou colocar uma aqui, então E uma aqui Aí, pronto Dessa maneira E aí eu posso plantar Umas árvores aqui Em volta desse poço aqui Pra melhorar ele um pouco Né? Pode ser bordo Não tem problema Pode ser... Pinheiro Certo Tá? Voltando lá ainda No assunto das árvores, né? De cortar Plantar as árvores Cortar Plantar e cortar Pra gerar dinheiro Ah, galera Simplesmente Eu acho que Sabe? Não vale a pena Não por questões Lógicas, claro Econômicas Se for fazer isso no jogo Melhor, sei lá Usar algum cheat Um cheat engine aí E coloca dinheiro infinito no jogo Porque não faz sentido, mano Não faz sentido Você vai ficar fazendo dinheiro infinito no jogo Não... Sabe? Perde a graça Perde a graça Completamente Agora outra coisa É você ter que esperar, né? Nascer as arvorezinhas aqui Pra você ir atrás delas E tal Né? Tem um tempinho aqui Que você tem que esperar Tudo bem que ainda tá bugado Mesmo assim Mas de qualquer maneira, né? Não é tão roubado assim Igual, tipo Ficar plantando árvore E colhendo Pra mim não faz sentido nenhum Fazer isso, tá? Só digo isso É... Eu tava falando do sabão, né? Da Fertifoge Eu já tenho frutas Acho que eu já tô colhendo Já uma quantidade Até que razoável de frutos Deixa eu ver quanto O arborista colheu aqui Deixa eu mandar ele pra lá Pra perto do... Faz tempo que eu tô pra mandar ele E esqueço toda hora Vou mandar ele pra cá logo É... Pensando ainda na questão Logística do jogo, né? Na situação que a questão Logística se encontra no jogo É... Sempre bom Ter em mente Que tipo No início Você até pode fazer As coisas dessa maneira Aqui que eu fiz, tá? Amontoa tudo E depois vai espalhando Mas depois Que nem, por exemplo Pode ver que o meu caçador Eu já transportei ele pra cá, ó Eu já tô com o caçador aqui, ó No meio da floresta Lá no meio dos cervos Por quê? Ó Ó o tanto de carne Que ele produziu No ano passado Estando dessa distância Tá? É o mesmo... É o mesmo motivo Da minha cabana de pesca Estar ao lado do local Onde ele tá pescando Tá? Ó lá Itens produzidos no ano passado 276 Tá? Mas só que aqui ainda Na cabana de pesca Eu fiz o seguinte Eu coloquei aqui ainda Um... Um porão Né? É... Liberado Opa, era pra ser só peixe aqui Aí Um porão liberado Só pra peixe Deixa eu até tirar o resto aqui Senão eles vão acabar trazendo pra cá Aí, pronto Um porão liberado só pra peixe aqui O que que isso aqui faz? Faz com que esse pescador aqui Já largue as coisas aqui, ó Já largue as coisas aqui Então, tipo Isso aumenta o rate dele de pesca Vamos ver como é que tá aqui, ó Ó O tempo que ele passa trabalhando É 78%, tá? E 22% ele vai lá buscar as coisas Pra cabaninha dele, né? Se eu faço ao contrário Se eu faço ao contrário O tempo que ele passa indo buscar as coisas E... É... 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 Inverte Esse gráfico aqui inverte, ó Esse gráfico aqui vai inverter Tá? Então é muito melhor que ele esteja trabalhando E menos tempo fazendo necessidades básicas, né? E o transferindo produtos Pode ver que ele fica 0% Porque ele já pesca, ó Deixa eu até focar nesse aqui, ó Ele já pesca, ó Assim que ele tiver a quantidade de peixe Ele vai voltar E ele já vai entregar aqui direto, ó Por isso que ele tá 0% do tempo Transferindo produtos Deixa eu acelerar um pouquinho aqui Pra gente ver Olha lá 33 peixes, ó Trouxe pra cá Por que 33 peixes? Porque ele tá com o cesto Olha lá Já entregou os peixes E já voltou aqui pra pescar de novo Tá? Você pode também Fazer isso com a cabana do... A cabana do caçador Olha lá Ele tá caçando, ó Tá? Só que a cabana do caçador Ele é um pouco mais lenta, ó Já caçou quase 100 já No ano passado É que seria esse ano, né? Por que ele tá aumentando O do ano passado Se eu tô nesse ano já? Mas tá bom Tudo bem Mas vocês entenderam, né? Que nem, ó Por exemplo, aqui Olha o tempo que ele tá trabalhando 63% Se eu quiser melhorar esse rate aqui Tá? Eu tenho que fazer aqui do lado aqui Uma armazenagem de carne Pra que ele entregue essa carne já Aqui direto Só que se eu não me engano É... Pra ele Pro caçador Muda um pouco Porque ele entra aqui Pra bater a carne Eu não lembro se ele sai daqui Pra pegar Mas eu acho que a pessoa Que vem do defumador Inclusive tá vindo aqui, ó Essa amária aqui, ó Tá vindo buscar a carne Que tá aqui dentro Vamos ver se ela vai pegar A 50 Isso Ela pegou a 50 E ele já tá abatendo A próxima carne Ô Largou aí a carne, mano Sacanagem Ah lá E o outro veio pegar aqui O couro Tá vendo? Esse é o problema Do caçador longe O caçador longe Faz com que Três pessoas diferentes Venham até aqui Pegar coisas Esse é o maior problema Do caçador longe A pesca não A pesca é um produto só Mas aí você Põe na balança aí E vê o que é melhor pra você Ô gente Vamos parar de abandonar As construções aí Porque a atratividade Tá alta, viu? Falta só o que? Três tipos de... Não, aqui três tipos Ele já tem Só preciso fornecer Dois tipos de comida Como é que eu tô de comida? Tô zerado Cadê minha cabaninha aqui? Ô meu filho Você não tá colhendo aí não? Ah, eu não... Putz Eu... Olha que vacilo Acho que eu tirei Os colhedores esse ano E esqueci de pôr de volta Ah não Esse aqui tá colhendo Beleza Tá, então o meu rate Aqui de pesca Tá altíssimo Só por causa de eu ter colocado Esse porão aqui ao lado Proibindo tudo E permitindo somente os peixes Olha aí que bacana Achei que ia terminar Esse ano a fazenda E não vou, hein? Vou acelerar aqui pra ver É, não vai terminar esse ano não O meu outro caçador Ele tá lá em cima Lá, ó Porque o caçador Se ele pega a caça Né? A carcaça E ele volta com essa carcaça Pra cá Ele evita que três pessoas Se locomovam Até o local onde ele tá Pra pegar as coisas E é exatamente isso que tá acontecendo Quando eu faço isso com o caçador É, eu acho que o caçador Não vale a pena Acho que não vale a pena Porque eu teria que colocar Uma estocagem aqui ao lado De qualquer maneira Três pessoas teriam que vir de longe Pra pegar aqui É, a logística do jogo Ainda precisa melhorar muito, hein? Nossa, como precisa Eu vou voltar esse caçador pra cá Porque senão vai me atrapalhar demais Colocar ele aqui ao lado Aqui das produções Aqui, ó E o outro também Eu vou ter que fazer a mesma coisa Eu fiz a transferência Mas me arrependi Do caçador Do pescador não O pescador pode manter lá Certo? E eu preciso agora Começar a pensar Na minha parte industrial De começar a transferir A minha indústria pra fora Né? Pro lado de fora Onde não atrapalhe O meu crescimento Pra outra metade Da cidade Que vai ser aqui, né? Que vai ser um espelho desse aqui, né? Tudo que tá aqui Vai ir pra cá Acho que É, provavelmente eu faço também as fazendas Duas fazendas pra cá Duas fazendas pra lá Depois que a casa abandona Ela não volta mais É, ela precisa da atratividade Eu já fiz aqui os negócios aqui Mas eu preciso de mais atratividade Não foi o suficiente, não É, então quando a casa fica abandonada Ela diminui bastante a atratividade Dela mesmo, né? As coisas estão com atratividade alta em volta Mas ela tá diminuída Pior que se eu desconstruir a casa Eu vou perder recurso Mas eu acho que é a minha melhor opção No momento, tá? Que eu tô perdendo imposto Tô perdendo dinheiro Deixando essas casas abandonadas Eu vou desconstruir Vou desconstruir Não vou pensar duas vezes, não E aí eu construo de volta E eles vêm Entregam de novo E reconstroem Porque eu tô com atratividade suficiente Nesse local Mas o problema é que a casa abandonada Ela perdeu Perdeu Ela se perdeu Ó, já virou aqui o invernão Vamos tirar os Os fazendeiros aqui Um dia eles consertam isso Pode ter certeza que um dia vai ser consertado Não sei quando É... Eu vou continuar mantendo os guardas Nas torres Apesar que no inverno não tem ataque, né? No inverno não tem ataque Tira aqui Bota esse povo pra trabalhar Vou colocar o restante das casas que faltam agora Né? Pra compensar aí o dinheiro Que eu perdi esse tempo aí Essa casa vem aqui Posso pôr uma casa aqui? Acho que posso, né? Até aqui Ué, não deveria dar pra pôr uma casa aqui? Obstruído Ah, tem essa outra casa pra tirar daqui Vai até lá o mercado? Vai, lógico que vai Casa aqui Casa aqui Aqui E aqui Coisa linda Vamos continuar aqui Pôr nas casas que faltam Aqui As que eu tirei, né? As que eu desconstruí, ó Já me gera essa grana aí de volta Dessa forma É... Lá no final lá Eu acho que cabem mais duas casas ainda aqui na ponta Se eu não me engano Essa era a medida, né? Ainda cabem mais duas casas daqui, ó Que aí pega o mercado até lá no final E aqui eu repito A casa aqui Na terceira Um, dois, três, quatro, cinco Tá certo isso? Não, tá errado Essas duas não tem É que tem a escola nessa fiada aqui Aí, dessa forma Ó, devagarzinho eu consigo manter a comida Não tem muito problema não É que eles estão Estão meio chateados aqui, né? Por causa da comida E por causa do entretenimento, né? Que eles já estão exigindo entretenimento Mas enquanto eles se manterem neutros assim Não tem muito problema não Mais uma casa aqui Mais uma casa aqui Eu quero a renda Me dá a renda Aqui eu vou tirar depois que acabar a argila, né? Já tá em 246 Ó, entrou o novo ano O que eu vou fazer? Entrou o novo ano Eu vou colocar os caras de volta nas torres Porque eu tô desconfiado Que esse ano tem ataque Deixa eu até pôr mais um aqui pra garantir Tá, aí vou mandar os caras de volta pra Fazendola Aí deu pra pôr o sete E ainda sobrou doze, ó Ainda ficou branquinho ali o número Então tá tudo certo E ainda falta aqui, ó Só que aqui o terreno tá daquele jeito Uma, duas, três Aí aqui são cinco, né? Tem que acertar esse terreno aqui, ó Senão não vai dar pra Não vai dar pra construir Show Começando a tomar o formato, hein? Tá começando a tomar o formato Já dá pra ver de longe, já Já dá pra ver de longe Eu aguardo ansiosamente pela câmera livre Tá? Esse negócio de dar o zoom E a câmera dessa inclinada aqui E você não poder É... Tiltar a câmera É muito ruim Opa, chegou o comerciante Vamos ver Tem comida? Tem comida pra caramba, bicho Vou transferir aqui um gold Talvez seja a última vez que eu compre comida Porque esse ano eu vou começar a plantar Deixa eu dar uma pausa aqui Eu posso vender Cem mel pra esse cara Ele não tem muito dinheiro, né? Vender esse mel aqui Trazer mais setenta e cinco Certo? Vou começar a comprar Essas tranqueiras aí desse cara Põe mais um aqui pra trabalhar Ele tem argila, sabão Porrete Não precisa de porrete Porque eu tenho espada, né? Eu comprei umas espadas Comprei umas armaduras Tá guardadinho, ó Aqui, ó Comprei cinco armaduras Comprei espadas Então Nesse quesito aí Eu tô tranquilo Vamos, gente Transfere esse dinheiro aí Que eu vou arregaçar Essa comida desse cara aí Plantação pronta pra atribuir Vamos lá Deixa eu só primeiro fazer a compra aqui Tá bom Não vou fazer não Porque não transferir o dinheiro Tem que esperar eu transferir o dinheiro E tem quarenta e seis dias Então eu tô tranquilo Vamos movimentar essa fazenda aqui Vamos lá Eu vou colocar uma plantação de Nabo Seguida de uma plantação de feijão Aí aqui eu só consigo fazer isso Aí fica um pra um Dessa forma Quanto antes terminar melhor Certo? Aí eu não consigo pôr mais nada Não entra mais nada aqui Nem o Carpinador ali não entra E aí aqui eu tenho que colocar alguma coisa Pra diminuir o nível de ervas daninhas Que normalmente Na série anterior eu coloquei o trigo Mas eu posso também utilizar o centeio O centeio é uma alternativa aí Posso utilizar o centeio Junto com esse aqui Certo? Pra começar a tirar um pouquinho A rocha do chão E aí eu faço o que agora? Eu coloco Ervilha e nabo E aí ainda sobra um espacinho ali Pra eu provavelmente Arar o chão Vamos entregar aqui Um pouco de Tá? Pro nabo eu preciso disso aqui Pro feijão Pro feijão eu preciso da mesma coisa Praticamente O nabo e o feijão Eles ficam ali Quase que igual Olha lá Que bacana Eles ficam quase que igual Em termos de E aí também O O centeio também fica ali no centro Ali Em termos de De mistura de solo Olha lá Mistura de solo pro nabo É mais ou menos aqui mesmo Mistura de solo pro feijão Mistura de solo pro centeio Aí aqui não tem mistura de solo Aí aqui a ervilha A ervilha já cai um pouco pra lá Mas o nabo volta de novo Eu vou manter nessa configuração Só pra gente ver o que que dá Eles já devem estar plantando nessa altura O nabo Eu só vou ficar de olho Porque Pra ver se tem vida selvagem Se vai atrair vida selvagem pra cá Mas eu acho que não Eu não vi quase nenhum cervo pra cá Deixa eu colocar alguém pra explorar esse lado aqui Que eu não sei o que que tem pra cá Deixa eu ganhar essa visão aqui Transferiram tudo já Vamos comprar comida Pra todo mundo ficar feliz Muito bom Corretar que tá baratíssima Essa carne defumada E compra tudo Marcelão Gasta essa grana aí Aê Pô Deixa eu vender aqui mais mel pra ele Mel Pra ser do casimiro Boa Ah Faltou o adubo né O mais importante você esqueceu Pronto Adubeixão E essa parte aqui Provavelmente tá errada Tá Essa parte aqui Provavelmente Tem um erro aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar mais alguma Decoração Né Essa decoração é 3 né Essa aqui é 2 É porque eu coloquei esta né Essa aqui é 1 Essa aqui é 2 também ó Aí eu melhoro um pouco mais Essa atratividade aqui ó Vai ficar legal Vai ficar legal E essa aqui é o que? Essa é 1 né Todas as aqui são 1 né Daqui pra cima é tudo 1 Acho que uma dessas estátuas aqui é 2 Eu até posso dar upgrade já nas praças aqui ó Vai gastar um pouquinho de tijolo Eu tenho bastante tijolo Acho que eu vou dar upgrade já Melhorar né Atratividade Vamos melhorar isso aí Ó as casas já estão pagando mais imposto já Perfeito Tá fluindo Tá fluindo do jeito que eu queria Beleza Dá pra pôr mais uma casa aqui ainda Não era pra estar jogando na velocidade meia Até eu não vi Era pra estar no mínimo na 1 né Meia é embaçado Ainda sobrou um pouquinho de dinheiro pra comprar mais carne desse cara né Vendi tudo Vendi tudo Compra esse restinho de carne aí Pronto Zerei Certo? Ó o lucro ó 110 por mês Venha Venha que eu sou da penta Caramba eu achei que eu ia sofrer um ataque Que ano que eu tô? 13 Eu vou esperar um ataque tá Enquanto não vier um ataque eu não Não sossego Vou deixar esses caras na torre Vamos lá Deixa eu marcar a próxima rua aqui Vai vir até aqui mais ou menos E a gente vai delineando aqui tudo que deve ser delineado né Puxar esse cara pra cá Ele tá me atrapalhando Os meus caçadores estão lá longe Eu tenho 9 meses de comida Dá pra colocar x2 aqui já E colocar o restante das moradias que falta né Vamos aqui Acho que aquelas lá em cima eu tenho que tirar né Não? Deu certo 4 casas no final Falta aqui ó Terreno tá irregular Predador avistado Opa! O que que é? Era um lobo Mas já morreu O caçador Pingolou o lobo Ainda vai mais uma casa aqui Devia ficar mostrando né O local onde pode Onde vai poder construir Acho que agora foi né Vai mais uma casa em cada cantinho aqui E eu tenho que acertar esse Ah! O apiário tá bem aqui Deixa ele pra cá Pronto Mais 3 aldeões Obrigado Quanto mais gente melhor Tá sobrando gente já? Quanto é que tá sobrando? Tem 14 Se eu meter mais uma fazenda Vai... Não dá não Deixa pra lá Vamos acelerar esse upgrade aqui Talvez no futuro Entre aqui O teatro Muito provável Porque isso aqui tá errado Como eu falei Tá errada Essa... Essa quina aqui Ela tá errada mano Ó aqui eu tenho Vou puxar esse cara pra cá Hum! Perfeito E aí aqui vai mais uma casa Dez aldeões se formaram Ué Fies? Pessoal se forma Fábrica de linguiça Pô! Libera aqui Nice Liberou a área aqui Vamos construir a rua Vai tomando forma hein Vai tomando forma Não vou tirar essa rua Não vou tirar essa rua Depois eu ponho ela de volta Por enquanto ela... Aqui eu não consigo passar ela Até onde eu quero passar Mano Vocês calma Vocês tem que ter calma Não adianta ficar acelerado Não adianta... Ah ficou tudo bagunçado Marcelo Ah deixa espaço pra colocar Calma gente Calma Calma Pra... Organizar primeiro Tem que tá bagunçado Jamais esqueçam disso Deixa eu colocar a casa Putz eu não... Eu acho que eu não vou colocar a casa aqui Acho que eu vou tirar essa argila daqui primeiro né Vou sugar essa argila daqui depois Porque por enquanto Eu posso pôr mais uma casa aqui Não não posso Que tá bem no caminho esse filho da mãe aqui né Ah não vai tá mais ó Aí beleza Casola aqui E casola aqui Deu certo? Perfeito Aí fica faltando uma ali Mas ali eu vou Colocar depois transferir né É... Da onde tá tirando aqui Eu vou cancelar essa mina aqui Eu posso construir pro lado de cá Esse poço aqui é o seguinte Ele tá abastecendo uma bela área aqui Só que eu preciso de mais um poço lá na outra ponta né Que vai ser exatamente o que eu vou fazer Que ele ficaria mais pra fora ali E lá na outra ponta um outro poço também Que ele vai ficar encostado lá É verdade É desse jeito o layout Eu preciso de um poço lá na outra ponta Eu já preciso garantir água já Que ele fica aqui mais ou menos ó Certinho Perfeito Esse episódio pra mim Está de ótimo tamanho Aumentamos aí pra 75 pessoas Temos um aldeão morto Infelizmente aí morreu de febre de foie Falta de higiene Não tinha sabão Finalizar esse episódio por aqui Espero que vocês estejam gostando A gente se vê no próximo episódio Tá tomando forma o negócio aqui Vocês imaginam como é que isso aqui vai ficar A gente se vê no próximo Valeu Falou Falou A gente se vê no próximo De quem é ele De quem é ele